E aí, sexto ano, vamos para mais uma aula aí. Hoje eu inicio a unidade 4 do livro de vocês, que fala sobre os recursos minerais e energéticos. A primeira coisa aí que a gente vai começar falando é uma introduçãozinha aí, que são recursos minerais e energéticos. De onde eles vêm? Quais impactos a exploração e a utilização desses recursos ao meio ambiente? Então, tudo isso a gente vai começar a falar. Então, nessa unidade a gente vai falar todos os tipos, vai ter essas respostas, né? E a gente vai entrar em outras questões aí, que entra sobre as características físicas, tanto da superfície quanto do interior do nosso planeta. Beleza? Então, vamos iniciar isso aí. Vamos lá. Na Terra existem inúmeros minerais, né? Em toda a nossa superfície. Então, primeiro vocês têm que saber o que são minerais. São substâncias que constituem as rochas, geralmente são sólidas e inorgânicas, ou seja, não tem vida, né? E são formadas a partir de um processo natural, ou seja, vem da natureza, não tem nenhuma interferência do homem. Eles são muito utilizados na matéria-prima, né? Na fabricação de vários produtos que a gente utiliza até em casa. Brinca, por exemplo, brinquedos, computadores, utensílios domésticos, aviões, máquinas, meios, máquinas agrícolas, entre outras coisas. Estão presentes em várias atividades realizadas pelos seres humanos, desde aquela que seja mais simples, né? Que tenha uma... como durante a refeição, até mesmo a higiene, até aquelas mais complexas, que no meio de uma construção de uma casa, nas estradas, da ponte, túnel, entre outras coisas. O que é matéria-prima? A principal substância transformada e utilizada na utilização, né? Na fabricação de um produto. Por exemplo, o ferro é um tipo de matéria-prima. E aí ele faz o quê? A fabricação do aço. Beleza? Então é mais ou menos aí pra... Se ficou alguma dúvida, já entra. Objetos utilizados no nosso dia a dia, micro-ondas, jarra de suco, caneca, panela, embalagem de leite, isso tudo possuem minerais em sua composição. Então, ó, coisas que a gente pratica, que a gente tem no nosso dia a dia aí, fazem parte. A construção civil é uma atividade muito utilizada, né? Que utiliza grande quantidade dos recursos minerais. O destaque, né? A areia, a brita, o cascalho, utilizados na fabricação de concreto e até mesmo revestimentos. O minério de ferro, o cimento, o cal hidratado. O minério é um mineral que pode ser explorado economicamente. Então tem a parte do dinheiro aí, ó. Aqui tem um esquemazinho mostrando justamente tudo que eu falei. Primeiro aqui, ó, é o minério de ferro, né? Que tá presente nas colunas que sustentam as casas, até mesmo apartamentos, vários lugares. Temos também aqui, ó, na parede, o que? O cal, cimento, areia e a brita são utilizados na parte da casa, nas paredes, nos pisos, nos revestimentos. Aqui, ó, na outra cantinha da casa, a gente tem o que? A argila, que é utilizada nas telhas, né? Ou até mesmo nas paredes, como nos tijolos, né? Pode ser através de blocos, e aí tem o calcário, tem a brita, tem outros aspectos. Aqui, por exemplo, vou ver se é um pouco mais. Pra vocês verem, esse aqui. A tinta usada na pintura contém calcário. Tem talco, caurim, titânio. Então olha quanta coisa que a gente pode dizer que ajuda, né? Até lá no banheiro, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dá pra mostrar, ó. Calcário, feitos, pato, o talco, são recursos minerais presentes nas louças, até mesmo sanitárias. Aqui, ó. Na fiação elétrica estão presentes o cobre e também o petróleo. Olha quanta coisa, né? Então, tá presente o nosso dia a dia, na nossa casa, até no café da manhã, como a gente mostrou ali. Primeiro, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês são as rochas. De destaque, assim, são os agregados sólidos formados por uma associação de minerais e são encontradas na crosta terrestre, né? Então, aí um exemplo, uma foto de uma rocha, que vocês com certeza já viram, né? Nessa fotografia, a gente vai ter uma fotografia aqui abaixo, né? De uma formação rochosa de granito, que é composto principalmente de quartzo, mica e fedio, fedio, pedio, espato, tá? São os minerais que são abundantes aqui na nossa terra. Há rochas de vários tipos, que é preciso a gente conhecer cada uma dessas características, isso eu vou falar pra vocês, né? E os minerais que podem ser explorados em cada uma delas. Conforme a sua origem, as rochas, elas são classificadas em três grupos. Então, cada grupo, né, ela tem uma característica. Então, as rochas têm três meios aí, se dividem em três, ó. Aqui é um granito observado por um microscópio, né? Cada cor aparece aqui, ó, faz parte de um recurso. Diferencia do restante. Primeiro, a magmática, também vocês vão ouvir falar como ignas, tá? Magmáticas, prestem bastante atenção nessa palavra aqui, ó, magmática. Formadas a partir do quê? Do resfriamento ou a solidificação do magma. Onde é o magma? O magma é aquele que vem lá do interior do planeta, né? É uma rocha derretida. E aí, quando ela se solidifica aqui na superfície terrestre, ela forma o magma. Também chamada de igna. São ricas em minerais metabólicos, como cobre, ferro, estano e também hematita, beleza? As rochas magmáticas, elas são classificadas em duas, que são as intrusivas ou plutônicas. Solidificam-se lentamente no interior da Terra, né? E as efusivas ou vulcânicas, que acabam se consolidando rapidamente na superfície. Elas acabam rapidamente se petrificando, né? O mais rápido possível. Então, aqui um exemplo, né? Aqui tem outras imagens, ó. Basalto, o gabro, né? E o basalto são exemplos dessas rochas. Sedimentares, tá? São originárias da composição de outras rochas, ou seja, são os sedimentos. Por isso que é chamado sedimentário. Devido às ações da água, da temperatura, do gelo, do vento, até mesmo dos seres vivos. Os materiais resultantes dessa decomposição e dos restos de animais e vegetais são os chamados de sedimentos. E aí, compactados durante milhares de anos, né? Os sedimentos se solidificam e formam essas rochas chamadas sedimentares. Entendeu o nome? Por que sedimentar? Então, em áreas de decorrência dessas rochas, encontramos minerais não metálicos. Areia, argila, abrita são exemplos. E também os combustíveis fósseis, que vem o petróleo, o carvão e o gás natural. Aqui embaixo tem uma imagem do tipo arenito. Aí, ó, que mostra justamente várias areias acabam formando o arenito, a junção delas, né? Temos a metamórfica, tá? Também o nome ali, ele acaba ajudando pra gente saber a origem. Metamórfica é resultado da transformação ocorrida de rochas magmáticas e sedimentares. Ou seja, os gestos delas, juntas, formam a metamórfica, né? Como se fosse uma metamorfose, que a gente costuma falar, né? Ela pode ser construída por minerais metálicos e também não metálicos, né? O mármore é um exemplo, que é essa foto aqui de baixo, ó. Que é uma metamórfica que surge a partir da transformação do calcário, né? Minerais metálicos e não metálicos. Professor, o que é isso? Então, as rochas, elas são compostas de minerais com características muito diferentes. Esses minerais são classificados em metálicos e não metálicos. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar dos metálicos. São encontrados especialmente nas rochas magmáticas e metamórficas. São utilizados na produção dos metais, né? E são importantes pra grande variedade dos setores. Como químico, automotivo, eletrônico, aeroespacial, de joias e outras coisas, né? Radares militares, produção de mísseis, então, entre outros aspectos. Ó, minerais e metais. Tem aqui, ó, um exemplo. Hematita, que forma o metal obtido, aqui o ferro. Sua transformação aqui, ó. A caceterita, o estanho, a bauxita, que forma o alumínio, vocês já conhecem muito bem, vem da origem da bauxita. E o calcopirita, que é o cobre. Beleza? Aqui, ó. Os minerais não metálicos são encontrados principalmente nas rochas sedimentares e não apresentam metais na sua decomposição, ou seja, na sua composição. São amplamente utilizados como materiais de construção, ou seja, areia, abrito, piso, azulejo, pia, telha, tijolos, o cimento, eles são não metálicos. Também entram na composição de fertilizantes e também na produção de energia elétrica, né, e combustíveis. Fertilizantes, né, a substância utilizada para reposso de nutrientes exerciais no desenvolvimento dos vegetais. Ele tem muito fósforo, muitas das vezes. Aí tem uns desenhos aqui que a gente pode mostrar, ó. No desenho 1, na imagem, para ser mais exato, a gente vê a areia e o sal marinho, né, são os exemplos de minerais não metálicos. A extração de areia em um lugar lá na Índia, e, ó, a areia e o sal marinho, que a gente acabou não falando. O sal marinho está aqui e a areia são os exemplos que a gente pode dizer não metálicos. Produção obtidas a partir da mistura da transformação desses minerais aí, ó. A argila, mais o calcário, ele forma o cimento. Vamos descer um pouquinho para vocês verem melhor. Ó, argila, o féu de espato e a silícia formam a cerâmica. E, ó, e o gipsita, gipsita, forma nada mais, nada menos que o giz, beleza? E aí, tem uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês, é interagindo com a ciência. Vocês devem ver, ou vão ver ainda, sobre as camadas no interior da Terra. Então, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é justamente sobre isso aqui, ó. Que o interior da Terra, né, ele tem um nome, ele tem a sua subdivisão. Então, ó, se essa camada mais profunda do planeta ainda é inviável. Porque é muito quente, a gente não tem como chegar lá, né. As temperaturas e a pressão e a falta de equipamentos, eles não tem como a gente fazer com que a gente entre até o interior mesmo do planeta. Apesar dessas dificuldades, as informações têm aumentado nas últimas décadas, graças à tecnologia, né. E a análise das ondas sísmicas e também das lavas vulcânicas, por exemplo, permite aos pesquisadores identificar o tipo de materiais existentes e as condições de temperatura da pressão do interior da Terra. Com base nessas informações, os cientistas, eles viram, né, que a Terra pode se dividir em três grandes camadas. Quais são? O núcleo, o manto e a croxa terrestre, beleza? O que seriam essas ondas sísmicas? As vibrações que são geradas a partir da energia liberada durante um terremoto. Por isso que é chamada de sísmo. Então, vamos lá. Professores, está cada uma dessa camada. Vamos aprender agora. A primeira que eu quero que vocês saibam é essa aqui, ó. É a croxa terrestre. Ela também é chamada de litrosfera. É a parte sólida, né, onde as placas se movimentam em cima do manto. Divide-se aí na parte continental, que pega os continentes e as ilhas, e a oceânica, né, que pega os oceanos e os mares, tá? É nela que encontramos rochas minerais, o solo e também a água. Vamos ver a segunda parte. Segunda parte, para vocês terem noção, essa croxa terrestre, ela pode chegar a 40 quilômetros. Está aqui, ó. Beleza? O segundo ponto que eu vou falar para vocês é o manto. Ele fica entre o núcleo e a crosta. É constituído principalmente do magma. Lembra que eu falei lá da rocha magmática? É dali que sai material pastoso e muito quente. Eu fico brincando, falando que o tipo pastoso é quando a gente pega um danoninho, né, meio pastoso. Ele lembra muito aquilo. Só que totalmente quente e rocha derretida, né? A pressão ocorre sobre o magma, dá origem ao movimento dessas placas tectônicas. Aí ocorrem as erupções vulcânicas e os terremotos. Aqui, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem. Por quê? O manto, ele pode chegar de espessura a 2.900 quilômetros. Lembrando, quanto mais para o interior for, mais quente é. E temos, por último aqui, o núcleo. E o núcleo, né, a temperatura pode chegar a 4.800 graus Celsius. É devido ao núcleo interno, é dividido, né, em núcleo interno e externo. O núcleo externo é uma camada pastosa que envolve o núcleo interno. Acredita-se que o núcleo interno seja sólido devido à sua imensa pressão e as camadas superiores, né, acabam exercendo sobre ela e acumula ferro e níquel. Então, ela tem uma expressividade de 3.600 quilômetros, beleza? Só que ela acaba se dividindo em núcleo interno aqui e o externo, beleza? Então, se eu perguntar para vocês como ocorre a divisão, né, as camadas da Terra, é croxa terrestre, manto e o núcleo, tá? O manto, ele também chama de superior e inferior. Nesse caso ali, não está dizendo. Mas o núcleo tem o interno e o externo. Lembrando que quanto mais que o interior for, mais quente será, beleza? Então, galera, qualquer dúvida, só me chamar no grupo.